Tome, amigo! Eu já tinha pensado em lhe dar o canhão. Muito obrigado, Baca. E como funciona? É muito fácil. É só puxar esse ganchinho pequenininho ali. Esse aqui é... Ora, você é um campeão de tiro ao alvo de nascença, camaradão. Ah, se eu tivesse um passarinho pra fazer tiro ao alvo? Não se mexa daqui. Tratarei disso imediatamente. Eu vou buscar agora mesmo. Vem aqui, gaviãozinho. Vem aqui pra dar um tirinho. Vem. Oh, oh! Ah, ah! Quem diz que mais vale um pássaro na mão do que dois no ninho? Não tem ideia do que está falando. MADEIRA! Oh, não! Só pensei em ajudá-lo, Bacamarte. Ora, quanta gentileza sua, camaradão! Tchau! Tchau!